Você não pode perder, você não pode perder, a entrevista do Fabio Brasa pro Rap em TV. É, você não pode perder, você não pode perder, a entrevista do Fabio Brasa pro Rap em TV. Esse canal é bem bacana e o programa se chama Acerca, a entrevista vai ser bem legal. Meu amigo, não perca, pra aquele que me conhece ou pra aquele que ainda quer me conhecer. A entrevista tá sendo aqui em casa, é o Fabio Brasa pro Rap em TV. Fábio, por que você escolheu o vulgo de Fabio Brasa? Esse Brasa vem da onde? Tem algum significado? Então, meu nome é Fabio Azeredo, certo? E aí eu precisava achar que eu precisava de um nome um pouco mais rapper, que Fabio Azeredo é muito escritor. E nesse tempo eu tava morando nos Estados Unidos já, pela primeira vez eu me vi como Fabio o Brasileiro. Fabio de Brasile, essa identidade de ser brasileiro começou a enraizar em mim. E eu comecei a sentir orgulho de ser o brasileiro, de estar lá fora representando o Brasil. E comecei a perceber que meu jeito de agir, eu toco um cavaquinho e curto jogar uma bola, sou um cara alegre. Então eu achava que eu era muito brasileiro na minha alma. Então eu falei, não é Brasa, Brasa é de Brasil. Inclusive nas minhas letras, porque eu sempre me interessei muito pela cultura do Brasil, morando lá mais ainda. Comecei a estudar mais sobre o Brasil, as diferenças culturais que eu vi aqui. Comecei a ter mais orgulho de ser brasileiro. Então as minhas letras que eu escrevia lá tinham muito conteúdo do Brasil. Esse orgulho e essa vergonha de ser brasileiro muitas vezes. Então eu falei, é Fabio Brasa. E é isso aí. Aí você viu. Você é neto do Ronaldo Azeiredo. Qual foi a influência dele no seu contato com a música e no contato também com a composição? Você aprendeu muito por causa dele? Como funcionou isso, a sua relação com ele? Então, meu avô era poeta, então desde cedo eu tive uma exposição à poesia e aos livros. Ele adorava ler. Sempre uns livros desse tamanho, assim, eu via meu avô lendo. Aí ele me contava histórias. A Revolução de 32, ele ficava. E ali eu comecei a querer ser igual ao meu avô, de certa maneira, né? Porque a criança precisa de uma referência. Então eu comecei a pegar gosto pela leitura. Eu queria saber as histórias que meu avô estava me contando, ir atrás de livro. Comecei a ler poesias ou perguntar coisas pra ele sobre o assunto. E o samba também. Meu avô, ele amava samba. E ele cantava aqueles sambas bem antigos. Noel Rosa, Orlando Silva. Aí eu queria saber desses sambistas. Ele me dava livros com capas amareladas sobre a biografia do Noel Rosa. E eu ia ler a discografia, pegava com o meu avô. Então eu acho que ele foi uma base intelectual pra mim. Pena que ele morreu quando eu tinha 16 anos. Porque eu ainda estava amadurecendo intelectualmente quando ele morreu. Então muitas coisas eu sinto falta de poder perguntar pra ele hoje. Mas a sementinha do que ele plantou é fruto do que eu estou fazendo hoje. O disco Filho da Pátria tem uma mistura de gêmeos, como o samba. Por que a mistura? E como foi esse processo de criação pro disco? Então, primeiro que eu... Antes de fazer rap eu era sambista. Eu sempre fui mais do samba que do rap. Porque eu achava que o samba falava mais com quem eu era. Com a minha personalidade. Um cara alegre, de braço aberto, que gosta de fazer piada e falar coisas engraçadas. Às vezes criticar, mas de uma maneira debochada. E eu achava que rap era um negócio... Pô, não é pra mim, da onde eu vim. Minha origem social, cantar rap. Apesar de eu fazer, eu nunca levei tão a sério. Eu levava mais o samba a sério. Mas quando o rap foi tomando conta da minha vida, que eu percebi que a galera prestava mais atenção em mim quando eu rimava em rap do que quando eu tocava o cavaquinho. E aí eu comecei a sentir essa força, investir minha energia mais no rap. E inevitavelmente o samba veio junto. Porque ele já era a minha raiz na música. Começou com o samba. E esse CD, acho que ele misturou vários gêneros. Porque eu não pensei em fazer um CD específico. Criar uma identidade. Eu fui gravando o que eu curtia. Fiz uma música nova, vamos gravar? E isso foi uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que trouxe uma diversidade para o CD. A desvantagem é que faltou uma identidade sólida. Mas quem é o Braza? Você é o que? É o samba? É o jazz? É o rap? Mas no segundo CD eu vou tentar dar uma identidade melhor para o meu trabalho. Estou amadurecendo primeiro para o ano segundo. No seu disco, Braza, tem um som com a participação do Charlie Tuna, do Jurassic Five. O cara é um monstro nos Estados Unidos. Como é que foi trampar com ele? Como você conseguiu chegar até ele? Então, o meu irmão, que é meu empresário, que está junto comigo, ele foi estudar em Los Angeles Music Business. Negócio da música ali. Ele conseguiu, através de uma amiga, o e-mail do Charlie Tuna. Mandou um e-mail falando que trabalhava com rapper. E o Charlie Tuna foi super receptivo e tal. Mandou até uma música minha. Ele foi, meu, na maior humildade, respondeu. A gente, inclusive, falou que, na nossa opinião, ele era o top five, best flow, o melhor flow do rap. Ele estava entre os cinco e o e-mail. E aí, iniciamos esse contato com ele. E ele foi bem receptivo. Então, a gente pensou, próximo do e-mail, a gente já tem que mandar a música pronta e falar, põe sua voz aí. Não falar, pode gravar uma música. Vamos dar um checkmate, ver se ele topa. E aí, ele, depois de uma semana, respondeu, hope you like. Espero que você goste. Aí, meu, quase chorei quando eu ouvi a voz do Negão rimando aqui. Wow, wow. Falei, caramba, mano, Charlie Tuna. Gravei o Charlie Tuna ali, foi... O Marco. O Marco, é. O Marco, acho que talvez uma das coisas, se não a coisa mais da hora que aconteceu comigo até agora. E eu não conheci ele, né? Não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Ele veio pro Brasil, eu estava morando lá. Aí, gravaram ele aqui no Brasil, quando ele estava aqui fazendo show, um pedaço do meu clipe. E eu gravei nas viagens que eu fiz pra lá. Cheguei a trombar ele no aeroporto. Olha que coincidência. Estou no aeroporto, assim. Só que eu estou indo embora do aeroporto e ele está entrando naquele lugar que passa o detector de metal. E eu vi pela porta de vidro, eu... Charlie Tuna, Charlie Tuna. Com esse a gritar. E aí, ele olhou pra mim, eu estava com a camisa do Mickey Mouse. E o branquinho, com essa cara, Charlie Tuna. Não sei se ele sabia quem que era eu, só por e-mail. Aí, ele fez assim, deu um salve e eu tentei voltar o caminho. O policial não deixou. Aí, foi a única vez que eu vi ele. Espero encontrá-lo um dia, só pra agradecer. Você morou nos Estados Unidos e jogou futebol pela Universidade de Wingate. E hoje faz parte do Desimpedidos. Logo, você tem uma aproximação grande com futebol. Como é isso? Você já tentou ser jogador, você foi nos Estados Unidos pensando numa carreira como jogador. Então, eu, mano, amava futebol. Futebol era a minha vida. Quando eu era moleque, tudo que eu fazia era jogar futebol. Jogar futebol, videogame de futebol, colecionar figurinhas de futebol, andar com roupa de futebol. Falar de futebol era só futebol, minha vida. Eu ia pra escola pensando no futebol no recreio. Eu passava a semana pensando no jogo de fim de semana. Futebol era um bagulho. Eu só queria saber de futebol. Aí, tentei ser profissional. Cheguei a jogar na divisão de base do Palmeiras por dois anos com o contrato assinado. Mas ali, eu comecei a ver que é muito difícil. Eu era banco. Tinha muita gente boa. Machuquei meu pé. Operei meu pé. Aí, eu fui meio que desencanando. E nesse tempo que eu fui desencanando, eu fui pegando gosto pra música. E hoje, esse vício que eu tinha pelo futebol, eu direcionei mais pra música. Perdi muito disso. Mas, quando eu fui pros Estados Unidos, eu já não queria ser profissional. Eu já queria fazer música. Só que, a oportunidade de jogar lá, ter uma bolsa de estudo, a experiência, eu falei Ah, vamos lá. Vamos tirar onda. Mas, já fui sem a intenção de jogar bola. Você participa de um quadro do canal Desimpedidos, no YouTube. E você rima sobre futebol nele. Como surgiu o convite deles pra você participar? E, sendo São Paulino, como é escrever pra defender outros times? Então, o convite surgiu através de um amigo do meu irmão, que viu meu trampo e falou Você podia fazer alguma coisa com os Desimpedidos, seu irmão. Aí, a gente entrou em contato e os caras, meu, juntos, conversamos e falamos Vamos fazer batalha de time? Vamos. Eu tava lá nos Estados Unidos ainda, era meu último ano. Vamos, escreve uma aí. Aí, eu escrevi São Paulo contra Corinthians. Perguntar pros amigos corintianos, mas o que vocês falam do São Paulo? Ah, isso aqui. E fui escrevendo, aí eu mandei pra eles, gravado, assim, celular. Aí, os caras curtiram pra caramba. Falou, vamos levar esse projeto adiante. Assim que eu voltei pro Brasil, era a Copa do Mundo. Pra morar aqui, definitivamente. Gravamos São Paulo e Corinthians. E aí, estourou. Então, antigamente, eu era mais fanático que São Paulo. De jeito nenhum, usar camisa de outro clube. Mas aí, quando eu fui jogador do Palmeiras, eu fiquei dois anos usando a camisa do Palmeiras, na base. Ali, eu comecei a perder um pouco essa frescura, né? Ainda mais que é um trabalho, né? Eu tô ali, pelo Desimpedidos, fazendo um trampo. Então, contanto que não seja do Corinthians, né? Do Palmeiras de boas, por Santos ou qualquer outro. Mas no Corinthians, acho que já ficaria mais difícil, né? No seu quadro do Desimpedidos, tem muito comentário falando que você é apelão. Que não dá chance pros outros, pros outros ganharem de você. É você que escreve as duas partes? Como é que funciona? Como é que você leva isso? Como é que você recebe esse feedback do público? Então, primeiro que é da hora o feedback de saber que a galera curte. Mas quando eu escrevo a batalha, eu quero que fique disputado. Eu quero criar essa rixa de quem ganhou e a galera ficar falando isso. Que é isso que leva a batalha pra frente, essa polêmica. Mas, como eu escrevo, eu já tenho a interpretação. Eu escrevo pros dois lados. Então, eu tenho a interpretação daquilo que eu tô fazendo. Então, talvez por isso, às vezes pareça que eu tô mais, sei lá, melhor no texto. Mas é porque eu escrevo. Só que algumas batalhas, por exemplo, o meu amigo é corinthiano, o Dom. Ô, Dom, escrevi a parte do Corinthians. Você quer mudar alguma coisa aí? Ele, ah, essa parte aqui não, põe isso. E ele vai lá e também adapta no flow dele e escreve do jeito dele. Porque como eu trabalho em produzir pedidos, o meu papel é escrever batalha. Só que tem alguns MCs que colocam as linhas deles e também adaptam ao flow deles. Você lançou algumas poesias sobre os personagens do Chaves. Essa foi a série que mais marcou a sua carreira e como é que foi o feedback dela? Ah, poxa, o Chaves era... Nossa, voltava da escola, almoçava e via Chaves e emendava no Chapolin. E eu sempre fui um moleque mó brincalhão na escola e eu copiava as piadas do Chaves. E eu tive esse complexo de a galera falar, ah, você não cresce. Porque eu sempre tive esse jeito meio Chaves de ser em mim. E eu mantenho vivo a criança dentro de mim através do Chaves. Quando eu vejo o Chaves, eu volto no tempo. Então, Chaves pra mim, entre os meus heróis, ele tá lá na minha vida, marcou muito. E esses poemas que eu fiz foi... Pô, quando o Chaves morreu, eu fui o primeiro, né? Falei, nossa, eu tava lá nos Estados Unidos viajando pra ver minha namorada. Aí meu irmão ligou, falou, mano, o Chaves morreu. Acho que você devia fazer o poema. Nossa, lógico, o Chaves, mano. Aí passei a madrugada lá, fazendo o poema, soltei e viralizou. Porque Chaves é mito, né? Quando você fala de um mito, viraliza mais fácil. Depois eu fiz do seu Madruga, que é outro mito. Eu ainda vou fazer um pro Kiko também. Brasa, você é famoso pelas batalhas de rima da internet. Como foi sua introdução nas batalhas de rima na rua, como na Santa Cruz? E se não me engano, você participou também da Batalha do Conhecimento no Rio? Então, eu fui pra lá, mas acabei não consegui participar. Porque é por sorteio. Sim. Eu escrevi meu nome, tava doido pra participar, mas não consegui. Então, a minha introdução foi assim, eu sempre fiz rap de improviso. Desde moleque eu fazia, mas eu fazia zoando na escola. Festa de amigo, festa da avó do amigo. Ele me mandava rimar pra avó dele. Então, eu sempre fui um cara muito treinado, que eu não era de recusar. E onde eu ia, eu fazia muito improviso. E então, eu já tinha essa fama entre os meus amigos, que eu mandava bem o improviso. Aí, um dos amigos, meu Deus, conheceu um cara que participava da Batalha do Santa Cruz. Aí, ele falou, vamos lá colar, você que rima também. Vamos lá colar pra assistir meu amigo rimar. Eu falei, ah, vamos ver lá qual é. Aí, eu cheguei lá na Batalha do Santa Cruz, pra assistir. Aí, acho que era o Flow MC, que tava com um caderninho. Quem vai participar? Tá ok. Eu fui lá, me inscrevi, participar. Vamos ver qual que é, né? Aí, eu fui campeão. A primeira batalha, a primeira foi eu contra o Junkie. Aí, eu nem tinha nome, era Fábio só. Primeira batalha da noite, MC Junkie e o Fábio. Aí, eu cheguei lá com o agasalho da Gap. Os caras bombeiros, eu com o agasalho da Gap. Aí, fui lá, pum, ganhei a primeira semifinal. Ganhei do Pauê, aí final, não lembro o nome. Mas, eu tenho até a chave, né? Ganha a chave. Aí, a partir desse dia, eu falei, caramba, mano, eu sou bom nisso. Porque eu levava mais na zoeira o improviso, mas cheguei ali no ambiente renomado do rap pra participar da batalha. E aí, eu fui campeão. Aí, eu comecei ali, eu comecei a aceitar mais minha identidade de rapper. Não, eu também sou rapper, não sou sambista, eu sou bom nisso. Voltei lá semana, semana seguinte, voltei lá, fui campeão de novo. Quase perdi pra uma mina, Pri. Fui zoar ela no primeiro round, ela me debulhou. Sorte que depois eu ganhei, mas senão, acho que minha carreira de rapper acabava ali. Aí, fui campeão, bicampeão, voltei lá o terceiro, terceiro fim de semana. Fui tricampeão, voltei lá o quarto. Aí, eu perdi o quarto, eu fiquei mó triste, queria parar de fazer. Porque eu mexo muito com o ego, né, as batalhas. E cheguei a ser campeão lá em Diadema também, na casa do hip hop. Fui lá também. Mas, foi um tempo em que eu já tava pra ir pros Estados Unidos. Então, eu fiquei ali de seis meses a sete meses, indo em batalhas de rap, colando, aí viajei pros Estados Unidos e dei a parada com isso. Mas, a galera veio rimando na internet, me dizia, ah, é rapper de condomínio, quero ver pra rua. Mas, já estive na rua por muito tempo, participei de muita batalha e me dei muito bem em várias delas. A gente chegou aqui na sua casa e viu que você tinha vários vinil. Mostra um pouquinho da sua coleção, do seu top aí que você fez pra gente, por favor. Eu peguei aqui um pouco de MPB de rap, né. Começar pelo rap. Ó, pelo rap. Primeiro, o Big. Dois do Big. Eu curto pra caramba. Life After Death. Tem o outro dele aqui. Cadê? Ready To Die. Aí, ó. Ready To Die. Que ele, pra mim, é talvez o melhor no bagulho. Melhor que o Tupac? Assim, em muitos, em muitos quesitos, é, mano. Em muitos quesitos, é. Quando eu comecei a morar nos Estados Unidos, eu comecei a, tipo, estudar a letra e as técnicas. Acho que, tecnicamente, e de flow, ele foi além do Tupac. Tupac ganhava no poder da oratória. Talvez do assunto, que o Big falava mais zoeira. O Tupac foi nos assuntos mais profundos. Mas, tecnicamente, o Big, ele é além, ele é além. Big L, que eu curto pra caramba. Ele é muito pouco falado, mas, pra mim, ele tá ali junto com o Big e o Tupac, esse cara aqui. Já que falamos de Big, Tupac também, né. Não pode faltar. Que, pra mim, também, é um dos mais foders, com certeza. Esse aqui. E o outro, também, do Tupac, Machiavelli. Também, outro cara que, pra mim, em questão, a gente falou de técnica. Esse aqui, talvez, seja o mais técnico do rap. E o mais monstruoso em letra. Eminem. O maluco é extraterrestre no bagulho. Um dos favoritos também. Outro cara que eu curto, o Nas e o Matic, que esse foi considerado o álbum mais foda da história do hip-hop. E o Nas também, tá lá em cima. Esse aqui, que eu adoro, mano. Fudis. Rap Fudis. E a Lauren Hill, que, pra mim, é, tipo, a melhor mina do rap. E aqui, alguns do rap nacional também, né? O do Dexter, esse aqui. Que eu escutei muito na minha adolescência. Várias músicas embaçadas. Esse aqui, um dos melhores do rap nacional. Gabriel Pensador, eu peguei, porque também é das minhas maiores referências. Gabriel Pensador. E os caras do rap no Brasil. E o melhor álbum de rap do Brasil é esse aqui. E uma raridade em vinil, esse aqui. Raridade em vinil, paguei uma nota. Mas valeu a pena. Você tem quantos discos na sua coleção, tem ideia? Puxa, eu não sei. Nem os últimos. Agora, os de samba. Antes de mostrar os de samba, tem os do Mamonas aqui, ó. Que eu adorava o Mamonas. Os caras, meu, quando eu era moleque, eu era fã deles. Quando morreram, eu fiquei triste demais. E hoje, que eu fiquei mais velho, eu aprendi a ser mais fã deles. Porque as letras dos caras eram zoeira, mas eram muito boas, mano. É demais, mano. Os caras são boas. E eles sabem fazer zoeira. Hoje em dia, na música brasileira, a gente faz zoeira muito escrachada e ruim. E os caras sabem fazer uma zoeira inteligente. E o rap faz pouca zoeira. Eu acho que o rap devia entrar mais na zoeira. Mas uma zoeira consciente. O samba faz muita zoeira consciente. O rap, eu acho que podia beber um pouco do Mamonas. Vamos ver se eu consigo umas coisas. Chico Buarque, lógico. Referência. Pra quem curte escrever letra, como eu, acredito que todo mundo bebeu desse cara aqui. Chico Buarque. Outro letrista que é referência, eu falo nas minhas músicas. Paulo César Pinheiro. Esse aqui é um vinil só de poemas dele. O maior letrista do samba, talvez, é esse cara aqui. Muito bom. A Danilão Bargosa. Também. Entre os meus prediletes. Noel Rosa. Esse aqui foi o primeiro sambista que eu aprendi a amar e talvez o que eu mais me identifico. Que ele era branquinho, de classe média. E de repente ele entrou no samba, que era um ambiente de negro. E dominou o bagulho e mostrou que essa história de classe social não existe. Então, quando eu comecei a batalhar e entrar no mundo rap, eu me sentia um Noel Rosa ali. Então, acho que esse cara aqui quebrou paradigmas e é tipo o Eminem do samba. O Cartola. Esse aqui também foi outro que eu me apaixonei. E escutei demais, demais na minha adolescência. Talvez foi o sambista que eu mais escutei. Foi esse cara aqui. O Cartola. E João Nogueira. Que adoro também. Esse vinil aqui é demais. Só tem clássico. Quem não conhece também vale a pena. E ele faz muita letra com o Paulo César Pinheiro, que é o meu compositor favorito. Então, isso aqui é um pouquinho da minha coleção. Até um certo tempo atrás, eu nunca tive nenhuma paixão consumista. Nada. Eu era até meio radical contra isso. Depois que eu descobri o vinil na minha vida, eu fiquei até um pouco consumista com isso. Mas tudo bem, né? Pelo menos me faz bem. Não é algo que... Porque normalmente quem cai na teia de bens de consumo, sonhos, Com bens de consumo, acaba entrando em comprar coisa por vaidade. Eu quero um carrão, pra todo mundo me olhar. Pelo menos o vinil me ajuda a escrever mais letra. É também uma terapia espiritual, mental. O Brasa, você já se manifestou contra a redução da maioridade penal e apoiou os professores na época de greve. Na sua música Meus Heróis, você fala sobre Marx e usa uma camisa de Che Guevara. Algumas pessoas te criticam, falando que você é de esquerda. Como você recebe essas críticas? E qual a sua opinião sobre o cenário de ignorância política atual? Onde muitas pessoas incitam ódio contra as outras, sem saber o que se passa. Da hora. Acho que... Primeiro que eu acho que no Brasil a gente vive um momento onde a política tá vindo à tona. O legal disso é que as pessoas tão se informando, tão sendo mais participativas politicamente. O brasileiro que sempre foi acomodado nisso. Isso é um lado bom. O lado ruim é que virou um fla-flu, né? Esquerda contra a direita. PSDB contra a Dilma. E a briga disso é tipo briga de torcida, meu. É a ignorância do brasileiro nesse quesito. E eu vejo muito na rede social de uma maneira ainda mais forte, né? Porque a pessoa não tá na frente da outra, então se expressa com um ódio fascista até. Me dá medo. A gente vê as histórias de regimes fascistas e antigamente acha que tá distante da gente. Só que essas ideias são tão fáceis de vir à tona e tão perto da gente que assusta. Eu acho que um erro também é as pessoas quererem classificar as outras. Você é esquerda, você é direita, você é isso, você é aquilo. Porque isso coloca a gente numa prateleira cheia de estereótipos. Eu não gosto de me classificar em nada disso porque a política é bem mais complexa que isso. Muitas das minhas ideias podem ser classificadas como esquerdistas, outras nem tanto. Até direito, meio, enfim, do que quiser classificar. Mas eu acho que no fim de tudo isso a gente quer buscar o melhor pro Brasil, certo? Então a gente vem aprender a dialogar e que eu acho que a democracia vem daí do povo saber dialogar e saber ser ativo politicamente pra fazer o bem pra pátria, né? Não pra dividir a pátria. Então eu acho que o Brasil tá amadurecendo democraticamente. A gente é um país, a gente é uma democracia há muito pouco tempo, né? A gente viveu uma monarquia, depois a república entrou, mas era uma república que não era democrática. Depois teve golpe militar. Então a nossa democracia é muito jovem. Eu sinto que a gente tá aprendendo ainda a lidar com ela. Mas a gente tá caminhando, pelo menos a gente tá caminhando. E o passo pra que a nossa democracia evolui, pra que o povo ganhe conscientização política, eu acho que é a educação. Porque a maioria do povo não tem educação. E educação, que eu digo, não é aprender a fazer conta de matemática. Educação de cidadania, educação política também. A gente não tem muito disso na escola, falta aprender um pouco mais a história do Brasil. A história do Brasil a fundo mesmo, pra você entender os problemas sociais que a gente vive. Muita gente, a maioridade penal, a cota. Eu defendo a cota, é o racismo reverso. Eu acho isso um cúmulo. O cara que é contra a cota, ele não estudou a história do Brasil. Não é possível. Então, eu acho que a educação é a chave de tudo pro Brasil caminhar em prol de uma democracia mais saudável. E em prol de um povo mais ativo politicamente, que reclama menos e que age mais. Recentemente você lançou uma música com o MC Garden. Como foi trabalhar com ele? E pode sair algum outro trabalho dessa junção? Pode não, vai sair. A gente tem várias letras junto. E, pô, o Garden, pra mim, é um dos melhores letristas e músicos da atualidade. E o melhor funkeiro, disparado, com certeza. E foi sensacional, muito fácil, mano. O cara é muito inteligente. Fui lá na casa dele, vamos escrever uma letra? Vamos. Mas o que você tá pensando? A letra você falou pra mim. Aí eu fui debatendo com ele, ó, eu acho que o Brasil tá num momento assim, a gente reclama, a gente não faz. Por exemplo, a culpa é da mídia, que mostra besteira, ou a culpa é nossa? Fui discutir o assunto com ele, beleza, vamos começar a escrever. Eu parei pra escrever e comecei a pensar no assunto. Quando eu vi, o cara já tinha oito rimas feitas. Vem aí, Brasa. Caramba, ele é muito bom no que faz e eu acho que tem que se unir. As pessoas que têm uma ideologia assimilar na música, não é só no rap. Na música, em geral, tem que se unir. Porque a arte, ela vem mais forte quando vem movimento. A gente vê a Tropicália, a Bossa Nova, o movimento na época da ditadura, o movimento contra a opressão. Foram movimentos criados por grupos de artistas que nem sempre eram do mesmo gênero musical. Não eram só pessoas da Bossa Nova, eram artistas de todos os estilos, pintores, enfim. Eu acho que o Brasil, pra ficar mais forte, a gente reclama que a arte tá perdendo, a verdadeira arte perdeu a essência. Aqui não tem, não, mas tem, tem um monte de artistas fazendo por isso. Vamos se unir, então. Aí eu e o Gardo falamos. Geração de pensadores, vamos unir o movimento. Porque, às vezes, a gente anda muito separado. Então, é o começo de um trampo que eu espero que outros artistas também cheguem juntos nessa luta aí. Você teve um bom muito grande na internet e tem um bom feedback por isso. Só que no cenário do rap você ainda é um pouco destacado. A gente quer, da cena, percebe isso. Você pensa em fazer alguma coisa pra conseguir se adequar mais ao cenário ou você vai continuar tocando sua carreira como você já toca e é isso aí? Então, eu acho que eu sou um pouco destacado do rap porque eu não faço só rap e eu nunca frequentei só o lugar de rap. A minha linguagem pode não parecer tão rap. A minha roupa, não tem a bombeta, enfim. Pode não parecer tão rap. E eu morei fora há quatro anos, o pouco tempo que eu estava na cena batalhando de rap. Não foi o suficiente pra que eu me destacasse no mundo do rap. Mas, eu acho que é um processo natural. Eu só tô indo por outro caminho. A internet me abriu as portas. Então, eu aproveitei dessa porta que a internet me deu e eu tô caminhando por ela. Não tô desqualificando a porta do rap. Mas a porta do rap, pra mim, ainda vai ser aberta um dia. Eu tenho ciência disso. Então, como a porta da internet tá aberta, como um processo natural, eu tô indo nela e tô investindo nela e tô, enfim. E, em consequência disso, a porta do rap já tá se abrindo. Muitos amigos meus que vão em batalha, participam e falam, mano, geral, comenta de você, geral, é seu fã. Eu fui na batalha lá do Rio, no rap do batalha do conhecimento. Cheguei lá, todo mundo, vou pra Rasa, Rasa. Mano, sou seu fã, que da hora que você veio. E me trataram super bem. Eu fiquei mal feliz, sabe? Que eu tava em outro estado. Na cena do rap, tava sendo bem tratado. Então, eu acho que, como um processo natural, eu tô chegando mais no meio do rap. Mas, pra isso, eu acho que é uma questão de se posicionar. Eu nunca me posicionei só como um rapper. Eu sou um rapper, eu nunca fui, levantei uma bandeira rap. Levantei uma bandeira social, levantei uma bandeira de samba, também de poema, enfim, de freestyle, mas não só rap. Só que eu quero levantar mais a bandeira do rap. Talvez, a partir do meu segundo CD, misturando rap com música brasileira. Mas, levantando a bandeira do rap, eu me destaque nessa cena. Também. Porque eu acho que... Eu nunca quis me posicionar como rapper. Só. Porque eu achava que isso podia me fechar portas. Porque há um preconceito muito grande com a música rap, hoje em dia. Então, quando eu falo... Quando eu faço uma rima de rap em poema, sem batida de rap, sem falar que é rap, eu consigo pegar uma criança, uma avó, vem pessoas de todos os estados, de todas as idades, falar comigo. E falo, meu, a sua rima mexeu comigo. E eu trazer um monte de público pra minha mensagem. Que se eu colocasse uma batida e fizesse a cara de uma roupa de rap, talvez não atingiria. Porque o rap tem esse preconceito, esse estigma com essas pessoas. Então, eu simplesmente achei, por muito tempo, que eu me posicionar como rapper, podia me limitar. Então, eu falei, não quero ficar só nessa prateleira do rap, eu quero tentar chegar ali. Só que, eu tentando chegar ali, eu esqueci um pouco do rap. E quem curte o meu trabalho, mas, literalmente, é quem faz rap. Não tem jeito. A avó pode achar legal o que eu faço, mas quem vai no meu show e consome, e entende a minha rima, é quem faz rap. Então, eu fiz assim, agora eu tô tentando fazer assim. Vamos lá pro mundo do rap, que é esse mundo que fala a minha língua. Vamos ver se no segundo CD, agora, eu não entre mais nesse mundo. Mas, eu tenho como objetivo isso também. Então, Fábio, você vai lançar trabalho novo. Conta pra gente um pouco do que vai acontecer nesse trabalho, se vai ter alguma participação especial. Qual vai ser o rumo que você vai caminhar com ele? Então, esse novo trabalho, eu tô tentando fazer uma mistura com música popular brasileira, mais com samba. e tendo, claro, o rap como carro-chefe de todas as músicas. Mas, é como se fosse uma tropicália do século XXI, onde o rap é o carro-chefe. Então, eu tenho moda de viola com rap, eu tenho baião, um monte de samba, e, é lógico, um monte de música bem mais rap. Eu também, eu acho que esse novo CD vai trazer um pouco da minha identidade. quem é o Fábio Brás, aqui no primeiro CD, eu talvez não expliquei muito bem. Esse segundo CD tá vindo aí. Tá demorando um pouco, porque música independente é difícil, mas, pra galera esperar e ter paciência, que quando chegar, vai chegar bonito. E eu acho, espero eu, a partir desse CD, entrar mais no mundo da música e do rap. porque até agora eu sou conhecido pelos meus poemas, pelas minhas batalhas de futebol, mas o que eu mais quero virar, que é a minha música, que é o que eu mais amo, ainda não virou, entendeu? Uma música minha que explodiu. Então, eu tô trabalhando forte pra que eu possa focar cada vez mais minha carreira nas minhas músicas, do que em outras coisas que eu faço. Então, aguarde. Já, já, falo o braço. Samba no pé, no gogó, em mi redó, com rap a chefe o ró, a cabeça até dá nó, né? Patativa do assarevo, André de cro, faço isso desde o pré, e é por isso que eu sou pró, tipo assim, Nissin, Slim, Max, B.O., com Tom Jobim, Budim, e o bandolim do Jacó, sem gorá, sem goró, positividade só. O samba é fó, desde o tempo da minha bisavó. É isso aí. Dê um like aí no canal, certo? Acompanhe as entrevistas e tudo mais, e quem quiser também vai lá, Fábio Brasa, na minha página, e viva o rap. Tamo junto. E aí E aí